gentileza sua, ele continua. Querido Cassiano, sabemos que o mercado está irracional ultimamente, mas tentando entender um, abre aspas, motivo, fecha aspas, dessa queda forte em Minerva, e ele educadamente, às vezes, continua, não seria o mercado precificando essa piora substancial na Argentina e a disparada do dólar por lá, gratidão sempre. Então, vamos lá. Primeiramente, antes de responder a pergunta especificamente com relação à Minerva, eu entendo que para grande parte das pessoas é complicado lidar com a incapacidade de dar um motivo para coisas que acontecem, certo? Da humanidade a gente é assim desde que tudo começou. Então, acontecia um eclipse, ai meu Deus do céu, a entidade divina está brava, ou as entidades divinas estão bravas, blá blá blá, não sei o quê. Quando eu começo a tentar dar um motivo do porquê que a entidade divina está brava, mesmo que a gente tivesse a existência da entidade divina, ainda assim é ridículo acreditar que nós, seres humanos, iríamos conseguir entender o que se passa na cabeça e porquê que a gente embrabeceu ou não a entidade divina, a gente fazia o quê? A gente começava a inventar motivo do porquê que aquilo estava acontecendo e tentava resolver aqueles motivos na sequência. Obviamente, as soluções eram as mais absurdas e ultrajantes do mundo. Como arrancar a cabeça do coleguinha, como botar a coleguinha na fogueira e por aí vai. Então, assim, inicialmente eu cuidaria fortemente com a tentativa de encaixar uma narrativa na base de correlação, mesmo quando não faz sentido, só para garantir que a gente possa relaxar e dormir na cama dizendo ah, tem um motivo para aquilo ter acontecido. Então, assim, não funciona desse jeito, certo? Quando a gente olha, por exemplo, para a ideia ali, que eu imagino, depois de vários motivos que devem ter passado na sua cabeça, esse deve ter sido um dos últimos ali, o que significa para a gente, no caso especificamente da Minerva, a situação piorar na Argentina? Significa que eu tenho menor mercado consumidor para gado, ou seja, uma menor demanda local, o que significa menores preços da rouba, o que significa um custo menor para a Minerva, até aí positivo. Se a Minerva atendesse o mercado local, ok, eu entendo que teria uma dificuldade, mas a Minerva não atende o mercado local. A Minerva atende basicamente exportação. Quando eu tenho uma operação que é basicamente exportação, a demanda lá fora continua forte, o mercado nacional, no caso da Argentina, está fraco, e eu pago no mercado argentino para vender lá fora em dólar, que é justamente o que está se fortalecendo, essa dinâmica como um todo fica positiva para mim, não fica negativa para mim, certo? Então, assim, mesmo se tratando de um pedaço menor da operação que é a parte da Argentina, mesmo se tratando de uma dinâmica que vale a pena dar uma parada para avaliar um pouco mais, não faz qualquer sentido, você entende? A situação da Argentina cria uma dinâmica positiva para nós quando eu sou uma operação que compra gado lá e liquida para vender para fora do país, certo? Porque o dólar está fortalecendo, então eu fico mais competitivo. O mercado doméstico, assim como no Brasil, o mercado doméstico mais fragilizado só me garante mais espaço para poder pagar mais barato ou pressionar o pecuarista. Então, assim, não faz nenhum sentido que esse seja o problema. Mais importante do que isso, mesmo que fosse uma questão negativa para a gente dentro da Argentina, que fosse algo que, por algum acaso, causasse ali desconforto e fosse gerar uma situação comercialmente menos positiva, o mercado, o negócio da Minerva como um todo é atravessamento de gado. Basicamente, eu compro o gado montado, eu desmonto o gado e vendo as peças. É só isso que eu faço. Imagina como se fosse um carro. É isso que eu faço, certo? Então, assim, não me interessa o quanto eu estou pagando descasado do quanto eu estou recebendo para vender. Assim como não me interessa o quanto eu estou vendendo, descasado do quanto eu estou pagando para comprar. Por quê? A gente já teve momentos aqui no Brasil onde lá fora a gente estava ganhando valores recordes pela carne de gado que a operação estava mais pressionada. Por quê? Porque apesar dos valores recordes lá fora, aqui dentro a gente estava pagando a rouba de R$340, R$350, certo? O que pressionava o atravessamento. Então, não dá para fazer a avaliação descasada do custo que eu ganho, do custo que eu pago versus o quanto eu ganho. Porque é um negócio de atravessamento. O que me interessa é a diferença entre as coisas, é a margem que eu ganho. Então, primeiramente, cuidaria violentamente com a tentativa de enjambrar narrativa que muitas vezes vem com vários buracos ali na ideia do quanto faz sentido, cuidaria com a ideia de enjambrar narrativa só para eu poder dizer ah, não, agora pelo menos eu tenho um motivo. No mercado financeiro, várias e várias vezes, a gente vai ter que aprender a lidar com a capacidade de entender que essa resposta a gente não vai ter. a subida ou queda de um preço no ativo é fruto da tomada de decisão de uma cacetada de gente por vários motivos diferentes. A menos que a gente tenha um caso muito específico de algo muito especial vinculado àquilo como, por exemplo, a Americanas, ela arranjou um rombo de 20 bilhões de reais. Todo mundo ficou sabendo. Ao mesmo tempo, a ação derreteu. Eu sei que naquele caso, especificamente naquele caso, é por causa disso. qualquer outra situação que eu não tenho clareza, a ideia de ficar tentando arranjar a narrativa que encaixe é a ideia que leva a gente a eventualmente queimar a bruxa em Salém, é a ideia que leva a civilização asteca a arrancar a cabeça de carinha porque teve um eclipse. Por quê? Porque eu estou tentando encaixar uma narrativa em algo que eu não consigo explicar. Naquela época, eles não conseguiam explicar eclipse lunar ou eclipse solar ou qualquer uma das variantes. de modo que quando acontecia, a entidade divina deve estar brava, deve ser culpa do João, arranca a cabeça do João e não funciona assim. Correlação não é a mesma coisa que a causalidade, certo? Então, a coisa toda da Argentina não faz sentido, é na direção contrária e mais importante do que isso, cuidaria violentamente para não tentar encaixar narrativa em situações para as quais a gente não tem e não vai ter uma resposta. Isso daí, a queda da presidão em NERVA é fruto de vários processos decisórios que nesse momento não tem uma mira direta. Então, você nunca vai saber o porquê, porque são várias pessoas comprando e vendendo ao mesmo tempo por motivos dos mais variados. Ouvir, por exemplo, agora de você que pode ser a precificação da situação da Argentina, que é positiva. Ouvir de outras pessoas que é o dólar caindo. Ouvir de outras pessoas que é o mercado que está ruim, o mercado do gado não está ruim, tá bom? Então, assim, é muito da percepção de quem está tomando a decisão de vender. Neste caso, a gente claramente não tem... Ah, tem outras pessoas que estão nessa vibe porque acham que o Lula vai tributar gado, exportação de gado. Tá aí. Você não tem uma clareza do que é. Nem sempre as coisas ficam claras com um motivo apenas numa direção. Então, não vejo qualquer vínculo com a coisa da Argentina e, mais importante do que isso, não vejo qualquer capacidade de saber especificamente um motivo para a queda da Minerva. Por isso que eu digo, completamente irracional. Certo? Então, basicamente isso. E cuidaria, volto a reforçar, cuidaria com a questão da diferença de correlação e causalidade, tá? A gente começa a inventar correlação como se fosse causalidade e daqui a pouco a gente está tomando decisão com base em algo inventado na nossa cabeça, tá? Vi de Salém, vi de Inquisição, vi de cultura azteca, vi de várias dez, maia, azteca, a galera cortava a cabeça, não lembro quem é especificamente e qual era o processo. vamos lá, vamos lá. Obrigado.